A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O veículo usado por criminosos no assalto a uma relogiaria na manhã desta segunda-feira, 11 de setembro, em Tapes, foi roubado em Camacuã na noite de ontem. Conforme informações do blog do Juarez, o carro foi roubado no centro de Camacuã quando o motorista estacionava o veículo e foi surpreendido por três homens, estando um deles armado com um revólver. Das vítimas residentes em Dom Feliciano, foram levados uma bolsa com documentos que estavam dentro do carro, um telefone celular e cerca de R$ 1.500 em dinheiro. A Brigada Militar, a realizar buscas, localizou a bolsa da vítima jogada na BR-116. No assalto em Tapes, quatro homens armados usando máscaras renderam os funcionários que tiveram que ficar no chão da relogiaria Rossano Quadros, enquanto os criminosos roubavam diversos relógios do estabelecimento. Os criminosos fugiram em seguida usando o veículo Chevrolet Agile de placas IRR-3391 de Dom Feliciano, que foi encontrado em chamas na estrada José Carlos Rodrigues. Os criminosos fugiram em outro veículo Gol Branco que ainda não foi localizado. O grupo de bombeiros voluntários de Tapes foi acionado e controlou as chamas. A Brigada Militar realiza buscas aos criminosos. A Brisa Civil de Tapes segue investigando o caso. A Brigada Militar realiza buscas aos criminosos.